Era uma vez um rato que estava olhando pelo buraco da parede e viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. E ele pensou logo no tipo de comida que poderia vir ali naquele pacote. E quando abriam o pacote, o rato descobriu que era uma ratoeira. Ficou aterrorizado. Saiu correndo e foi direto para o pátio da fazenda, advertindo a todos. A ratoeira na casa, a ratoeira na casa, a ratoeira na casa. A galinha ouviu aquilo, olhou para o rato e disse. Desculpe, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor. Mas para mim, não. Não me prejudica em nada. Não me incomoda. O rato, então, saiu correndo dali e foi até o porco, aos gritos. A ratoeira na casa, seu porco. A ratoeira na casa. E o porco, muito sério, pediu calma ao rato e falou. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Orar, fica tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato ficou desesperado, saiu dali correndo e diriziu-se a vaca. E disse, a ratoeira na casa, senhor vaca. O quê? Ratoeira? E o que é que eu tenho com isso, senhor rato? Por acaso, estou eu em perigo? Acho que não, né? Então o rato voltou para ser um buraco na parede da casa, muito abatido e pronto para encarar a ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho. Um barulho como se fosse o som da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro ouviu o barulho e correu para ver o que é que a ratoeira havia pego. E como estava meio escuro, ela não percebeu que a ratoeira havia pego uma cobra venenosa pela cauda. E como ela chegou muito perto para verificar, a cobra picou a mulher do fazendeiro. E o fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Dois dias depois ela voltou para casa, mas voltou com muita febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro então pegou seu cutelo e foi até o quintal providenciar o ingrediente principal da canja, a galinha. Mas como a doença da mulher continuava e a febre só aumentava, os amigos e vizinhos vieram todos visitá-la. E o fazendeiro tinha que alimentar aquela gente, então ele matou o porco. Mas a mulher do fazendeiro não melhorou e acabou morrendo. E como ela era muito querida, veio bastante gente para o velório. E o fazendeiro tinha que alimentar aquela gente. Para isso ele matou a vaca. Moral da história? Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um pode ser um problema para todos. Muito cuidado com a ratoeira. Obrigado. Obrigado.